Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Polatão, polatão Polatão, polatão É pok pok, vapo... Sucessadão de colocar no te macetando boladão POZI, 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 POQ, POZI, POZI, POZI Esse é o teu ZL e o moleque é Boladão E o moleque é Boladão Eu cato cano essa piranha ela gritando pra caralho Eu cato cano essa piranha ela gritando pra caralho É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo Sucessadão de colocadão te macetando bolado É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo Sucessadão de colocadão te macetando bolado É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo Sucessadão de colocadão te macetando bolado É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo Sucessadão de colocadão te macetando bolado É Poc, Poc, Vapu, Vapu, Poc, Poc, Vapu, Vapu Sucessadão de colocar do Timaseitano Bolado Poc, 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 Poc Esse é o Teus ZL e o moleque é boladão E o moleque é boladão POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP quem é um bapu 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 bapu